Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar se vale a pena ou não ler A Saga dos Corvos, da Max Schvater. A Saga dos Corvos é uma série de quatro livros escritos pela Max Schvater. Os quatro livros são publicados aqui no Brasil pela editora Verus e recentemente foi anunciado um box compondo os quatro livros e também um conto extra que é inédito no Brasil. Mas antes de a gente falar sobre esse conteúdo, vamos falar sobre a série em si. Eu terminei de ler os dois últimos livros esse ano, na verdade foi literalmente essa semana. No mês de abril eu estava lendo o terceiro livro e agora no mês de maio eu terminei de ler o terceiro e finalizei o quarto e último livro da Saga. Como sempre que eu termino uma série, eu venho aqui e falo tudo pra vocês da minha opinião da série inteira. Os dois primeiros livros que são Os Garotos Corvos e O Ladrão de Sonhos são livros que estão disponíveis no Kingdom Unlimited. Então se você é assinante, você já pode ler esses dois livros que vão estar incluídos dentro da assinatura. E se você ainda não é assinante, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conferir o teste grátis de um mês e aí você lê esses dois livros que são maravilhosos. E se você gostar, você já compra o box e é isso aí. Primeiro de tudo, sobre o que fala a Saga dos Corvos. A gente começa a história em Os Garotos Corvos, o primeiro livro, que vai falar a história da Blue, que ela é uma menina, que ela é filha de uma vidente que vive literalmente numa casa em que tem outras videntes ali morando todo mundo juntas e elas têm o costume de ir até um lugar específico na véspera do dia de São Marcos pra ver todas as pessoas que vão morrer no próximo ano. Então é sempre um costume que elas têm e a Blue, ela sempre vai acompanhar, mas ela nunca viu ninguém. E essa história daqui começa com a Blue vendo pela primeira vez uma pessoa, um espírito. Ele é um estudante de um internato que é só para meninos e eles são conhecidos por serem Os Garotos Corvos e a única regra que ela tem nessa casa é que ela não pode se meter com Os Garotos Corvos porque eles são sinônimo de problema. Então ela vai aí ficar nesse impasse se ela vai realmente tentar ajudar o garoto, né, porque o garoto vai morrer em algum momento do próximo ano ou se de fato ela vai ficar na dela e ele que se vir. Como vocês devem imaginar, né, porque tem três livros e ela vai realmente quebrar as regras da família e vai se meter lá com os garotos. E aí é nisso que a gente vai conhecer os nossos protagonistas, que são muitos. Além da Blue, nós temos o Gunsei, que é justamente esse menino que tá prometido pra morrer. O Noah, que é um menino mais na dele, ele é mais contido, quieto. O Ronan, que é o melhor de todos, o incrível, perfeito, maravilhoso. Depois a gente vai falar mais sobre ele, porque ele vai ser muito importante ao longo da história. E também temos o Adam, que é outro menino, que ele também vai ser muito importante na história a partir, ali, mais ou menos, do segundo, do terceiro livro. Então, nesse primeiro livro, nós somos introduzidos a essa história e a gente começa a entender, realmente, quem eles são. E lá pro meio, pro final, a gente realmente entende que esses quatro amigos, eles têm essa missão de encontrar um ser mitológico, que é muito louco, porque ele vai ajudar o Gunsei numa missão dele. Já no segundo livro, a gente vai entrar de cabeça nesse universo fantástico que a Meg Svater criou, porque no primeiro a gente tem aí essa coisa, né, do ser mitológico que a gente é introduzido, tem brevemente essa coisa das videntes e que elas têm certos poderes psíquicos, digamos assim, né. Enquanto no primeiro livro, digamos que a protagonista, entre aspas, seja a Blue, o protagonista desse segundo livro é o Ronan, que no caso é o nosso bonito aqui que tá na capa. Ele é um dos sonhadores, que são pessoas que conseguem sonhar e tirar coisas de dentro do sonho. Se ele sonha, então, com um carro e ele faz uns lances lá dentro do sonho, ele consegue tirar esse carro do sonho e tornar esse carro uma coisa real. E várias confusões, por conta disso, vão acontecer ao longo da história. Nesse segundo livro, principalmente, a gente começa a entender mais sobre ele, mais sobre, realmente, tudo o caos que vai girar em torno disso, e também um pouco mais sobre a família dele, o que é muito importante, muito relevante pra história. No terceiro livro, eu já diria que o protagonista daqui é o Adam. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque, né, já é o terceiro livro, tem bastante coisa que já aconteceu, mas o Adam aqui, ele vai ser muito importante, porque ele vai ter muito envolvimento com as videntes. E nesse terceiro livro, a gente vai ser ainda mais explorado essa parte dos sonhadores e do Ronan tirando coisas dos sonhos, o que também é muito, muito, muito legal. E na finalização, que é O Recorvo, nós temos, digamos que mais focado no Gansei, mas não é tão focado assim, porque, realmente, essa história, ela vai embarcar várias outras pessoas, enquanto nos outros livros, realmente, você para pra perceber que esses três personagens, eles têm um foco, literalmente, maior. Nesse daqui, é um pouco mais dividido, mas, bem sutilmente, a gente vai ver mais a história no ponto de vista do Gansei, que é justamente o menino que vai morrer. Então, assim, literalmente, é a saga dos corvos, porque a gente já sabe qual é o final. O Gansei vai morrer. Essa história, então, ela envolve tanto esse lado sobrenatural, dessa parte de fantasmas, espíritos, videntes, como também dessa parte de, literalmente, fantasia, com o Ronan tirando coisas desses sonhos e, literalmente, outras coisas que eu não posso comentar especificamente, mas que você vai ver ao longo da história. E isso é muito legal, eu acho que essa é a parte que eu mais gostei desse universo. Por outro lado, uma coisa que, realmente, eu não gostei tanto assim, eu senti um pouco de falta disso, é de um vilão, de fato. Porque, dentro da história, a gente entende que o vilão é o tempo, né? Porque é inevitável que o Gansei vai morrer. E, assim, até aparecem um ou outro vilão ali, pequenininhos, ao longo dos livros, mas não é, tipo, o vilão que eles vão ter que se unir e derrotar tudo no final. Eu senti falta de ter esse grandissíssimo vilão pra ter, realmente, esse arco de herói, digamos assim, mas isso não significa que a história é pior ou ruim por causa disso. É unicamente porque eu estou acostumado a consumir histórias, filmes, livros que, justamente, tem esse grande vilão que é o desafio final que todo mundo tem que se unir pra derrotar. Agora, falando sobre os personagens, eles são incríveis. Eu gosto muito, muito, muito deles. Nos primeiros livros, eu confesso que eu tava com um pouco de dificuldade pra entender quem eram eles, porque são muitas pessoas e a personalidade deles, no início, me confundiu porque eu não tava conseguindo identificar a característica de cada um deles. Mas, ao longo da história, você realmente vai vendo que cada um deles tem o seu próprio traço que é a coisa única de cada um. Então, você consegue pescar quem é que tá falando literalmente pela forma que eles estão dizendo. O Ronald, por exemplo, ele é super rude, grosseiro, mas de uma maneira, assim, que ele quer parecer que ele é durão, mas, na verdade, ele é um menino super, tipo, por dentro, ele é bem fofo. O Adam é mais na dele, o Gunsen, ele é aquela pessoa que é, tipo, o líder do grupo, então ele quer fazer as coisas acontecerem. O Ronan, pra mim, é o melhor personagem por vários motivos. Um deles é porque ele, de fato, tem esse poder de tirar as coisas do sonho, então isso é uma coisa muito legal. Eu queria muito continuar sabendo mais sobre ele e não é à toa que vai ter, né, mais um livro que se chama Call of the Hall, que é parte de uma trilogia que a Maggie começou a lançar, se eu não me engano, em 2019. Esse ano, lá nos Estados Unidos, vai sair o segundo livro. Essa história é focada no Ronan, então a gente vai conhecer mais sobre ele, sobre esse universo dos sonhadores, porque, justamente, o nome da trilogia é Dreams Trilogy, então, assim, é sobre sonhadores, a trilogia. Então, eu quero muito, muito, muito saber como que isso daí vai vir e o que vai acontecer. Outra coisa também do Ronan que eu acho muito legal é que ele é um personagem que é abertamente gay. Isso não é explorado no primeiro livro, é a partir do segundo, se eu não me engano, que ele começa a falar sobre isso. E no terceiro e no quarto livro, que realmente isso fica, assim, explícito de que ele é um menino gay. E no próximo livro, né, no Call of the Hall, justamente, a gente vai ter ainda mais envolvimento disso, da sexualidade dele dentro da história. O que, pra mim, vai ser maravilhoso. No final da saga, além da gente realmente entender o que aconteceu com o Gunsen, pra ele ter morrido, acaba também, entre muitas aspas, dando um fim pra esses personagens, porque eles se despedem, eles têm meio que uma próxima missão, digamos assim, que eles querem fazer. E a série, literalmente, termina com um ar de finalização. Mas o próprio Ronan, ele fica dizendo, né, nas entrelinhas, que ele tem planos maiores pra, literalmente, fazer coisas no futuro. E aí, justamente, é o que a gente vem pra ter a próxima trilogia dele. E a maneira também que ela escreve é muito diferente do que a gente tem normalmente, porque ela escreve muito de uma maneira que vai te deixar instigado a querer ler mais. e ela também escreve meio que com enigmas, digamos assim. Muitas das coisas que ela escreve dentro da história, elas têm duplos sentidos, então, pode parecer que ela tá falando uma coisa, mas às vezes ela tá falando outra. O ritmo da série também é um pouco diferente do que eu tô acostumado com outros livros, né, de comerciais, digamos assim, porque alguns momentos, eles são muito agitados, os capítulos são muito curtos e vai tudo acontecendo muito rápido e você vai ficando sem fôlego querendo ler. E em outros momentos, ela dá uma desacelerada, os capítulos são um pouco maiores, não tem tantas ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, o livro, ele fica indo e vindo nesse sentido, mas, de fato, ela consegue amarrar todas as histórias de uma maneira muito, muito, muito incrível que você realmente vai querer continuar lendo. E agora, falando justamente sobre o conteúdo extra do box, que é o conto O Pau, eu não posso dizer explicitamente sobre o que que é, mas o conto, ele fala bastante sobre o Ronan e o Adam depois que a saga dos convos acabou, se eu não me engano, em alguns meses depois, e tem um terceiro indivíduo. Esse personagem vai aparecer também só pro finalzinho da série, então eu não posso entrar em muitos detalhes de quem esse personagem é, mas é um personagem que quando eu bati o olho ao longo da série, eu queria saber mais sobre isso, queria entender mais e literalmente ter mais histórias e esse conto, ele acaba me ajudando um pouco nesse sentido, porque é uma história, se eu não me engano, tem 40 páginas, então, assim, é até bem grandinho, eu gostei de saber mais sobre isso. me senti ali naquele quentinho, porque é um personagem muito legal, que eu gostei muito, mas, de fato, é muito rápido e a história parece que se conclui pra esse personagem, então eu acredito que não vai aparecer em Call of the Rock, porque eu fico muito triste, porque eu queria que aparecesse mais. Eu gostei muito desse universo criado pela Maxi Vatter, eu quero ainda ler mais outros livros dela, porque essa mulher tem vários outros livros e eu tô muito, muito, muito ansioso pra ler Call of the Rock, então, assim que também sair, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês sobre isso. Aqui na descrição, como eu disse, vai ter o link tanto para os livros, quanto também para o box, caso você queira garantir os livros juntos, junto com o conto extra. Fica aqui nos comentários também se você já leu algum desses livros, se você já leu outro livro da Maggie e também, por favor, me indiquem mais séries de fantasia, principalmente se tiver reprenatividade, que eu quero muito ler mais outras coisas assim também. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!